Música Veja essas imagens registradas por uma câmera de monitoramento de uma panificadora na rua Santa Catarina, próximo à Praça da Bandeira. O momento exato em que dois jovens distraídos estavam usando seus celulares, quando dois assaltantes chegaram em uma moto pop preta e anunciaram o assalto. O garupa estava armado e conseguiu levar o celular de um dos jovens. O outro, quando viu o assaltante armado, correu para a parte interior da panificadora. Os dois jovens que estavam distraídos usando o celular eram funcionários da panificadora. Depois de roubar o celular, os assaltantes saíram tranquilamente. Cinco horas depois, a polícia conseguiu prender um deles, que trata-se de um menor de idade, 14 anos. O menor confessou o assalto e também identificou o seu comparsa, que também é um menor de idade, que até então não tinha sido localizado. Mas na manhã desta quinta-feira, 29, o segundo assaltante menor de idade também foi capturado pela PM. A moto pop preta de placa NXF 6323, que foi usada no assalto, está apreendida, pois a moto também era roubada e usada pelos bandidos para praticar assaltos na cidade de Codó. Essa é a rua Santa Catarina, aqui no bairro Santa Filomena. E foi aqui que os dois assaltantes vieram desta direção e logo eles pararam. Os dois jovens que estavam usando o celular estavam aqui, nesta porta, quando os dois assaltantes chegaram na moto preta e anunciaram o assalto. Um deles estava sentado aqui. Infelizmente, ele acabou levando o seu celular, os assaltantes. O outro foi mais ágil, acabou correndo para a parte interior aqui da panificadora. Logo depois que os assaltantes efetuaram o roubo, eles se deslocaram aqui para esta rua, a rua João Pessoa, descendo na direção do Mercado Central, tranquilamente. Os dois foram capturados cinco horas depois. Era por volta das oito horas da noite, quando os dois menores, pois um tinha 14 anos e o outro 15 anos de idade. Eles foram apreendidos pela guarnição da polícia militar. Agora, os dois ficaram detidos e a moto também. Afinal de contas, a pop preta que eles estavam praticando assaltos aqui em Codó, também era roubada. Aplausos A CIDADE NO BRASIL